Nesse vídeo você vai saber quem são os namorados e namoradas das jogadoras da seleção brasileira de futebol. Tem gente namorando cantora sertaneja, tem quem tem filhos e tem muita felicidade. Diz de onde você fala, deixa seu comentário, quem é a sua jogadora preferida? Oi gente, vamos começar por Debinha. Ela que tem 31 anos de idade e vai ser a camisa da seleção há mais de uma década. No entanto, essa será a sua segunda participação em mundiais. Ela é mineira, passou pelo São Caetano, portuguesa, hoje joga nos Estados Unidos e foi lá onde ela conheceu Meredith Spence. Porém, tudo indica que o namoro acabou ou Debinha deu um tempo no relacionamento. A gente continua, claro, torcendo muito por ela. A gente chega a ninguém menos que Andressa Alves. Andressa está no seu terceiro mundial, é atacante, começou a jogar na zona norte de São Paulo e ostenta um currículo de craque. Jogou na Juventus, no São José, nos Estados Unidos, França e Espanha. Ela, ao lado da esposa Fran, já há 8 anos, vão nas redes sociais mostrar ao público e aos fãs como é a vida de um casamento entre duas mulheres e são admiradas por muita gente. Hum, depois que fez 3 gols na estreia da Copa do Mundo com a seleção brasileira, muita gente quis saber um pouco mais sobre a vida de Ari Borges, se ela tem ou não tem namorada. E muita gente apontou outra atacante da seleção brasileira, a Caroline Nicole. Bom, elas brincam nas redes sociais e dizem que ou são amigas ou são vida. Mas a amizade entre as duas é muito grande. Mas elas negam ferrenhas esse namoro. A pernambucana Bárbara Barbosa, no outro mundial, quando a gente do bloco social fez um vídeo com as namoradas, ela tinha uma namorada. Acabou, começou outro namoro, mas antes da Copa do Mundo também acabou. E ela mesma foi lá em suas redes sociais e apagou todo e qualquer relacionamento. Por enquanto, ela está solteira, mas bonita como é, acho que vai demorar pouco tempo solteira. E aí, qual dessas jogadoras é a sua preferida? O Brasil vai ganhar essa Copa sim ou não? E de onde você fala? Me conta, nossa rainha mata a maior jogadora do mundo por 6 vezes? Pois é, é o tanto quanto namoradeira. Pelo menos o público até hoje já ficou conhecendo 3 namoradas da jogadora. Ela agora está namorando outra jogadora do Orlando Pride. O time que ela joga lá nos Estados Unidos é a Carrie Lawrence. Elas estão juntas há cerca de 8 meses e sempre que podem postam fotos super românticas nas redes sociais. A gente fica torcendo. Lauren Leal é a caçula da seleção. Paulista de 20 anos, participa do seu primeiro mundial. Ela é zagueira, já passou pelo São Paulo, jogou em Madrid e ela namora ninguém menos que outra jogadora de futebol. A Mileninha. Segundo ela, sua vida amorosa está preenchida já há bastante tempo. Muita gente acredita que apesar de jovens, vai sair um relacionamento sério daí. E quem sabe até um casamento. Lindas elas são. Nessa lista segue. E a gente chega a outra zagueira. Mônica Hickman, de 36 anos. Ela passou pela Ferroviária, Flamengo, Corinthians. Foi a primeira jogadora a jogar no Orlando Pride dos Estados Unidos. Um time que vai muitas brasileiras. Ela além de jogadora, canta e também toca bateria. Ela mostra sempre suas viagens ao lado da companheira e colega de time Paola, goleira do Madrid CFF. E sempre postam fotos sorrindo e cantando nas redes sociais. Claro que a gente fica feliz. A gente chega a uma história de amor que brilha nas redes sociais. Adriana Silva está ao lado de Natália Castro desde 2016. E Natália sempre que pode estar lá nas arquibancadas. Postando fotos juntos. Viajando atrás da seleção brasileira. E torcendo por seu amor. Já há quase oito anos juntas. Muita gente brinca que elas são casadas. Mas elas costumam dizer nas redes sociais que ainda vão casar numa super festa de casamento. Felicidades. Nas redes sociais. Antes da Copa do Mundo. Quase teve briga entre torcedores e a técnica da seleção brasileira. Que separou um casal lindo. A Kathleen Sousa. Que joga na Espanha. E foi convocada para esse mundial. E o seu amor. A Fê Palermo. Elas sempre pousam juntos. Já até jogaram juntas um time. E muita gente acreditava que elas estariam juntas na seleção brasileira. Mas isso, pelo menos nesse mundial, não aconteceu. Claro, a gente fica torcendo. Mas de onde você fala? Você namoraria uma jogadora de futebol? Sim ou não? Me conta que eu quero saber. A atacante Nicole Heisler vive em um relacionamento com Taiane Cunha desde 2021. Mais discretas no âmbito pessoal, Taiane tem seu perfil trancado nas redes sociais. Mas a jogadora não deixou de fazer sua postagem com a amada. E muita gente presta atenção. Vai lá nessa foto. E sempre torce por elas. Diz que estão comemorando, torcendo para a seleção e comemorando para que saia, quem sabe, um relacionamento. Nicole joga em Portugal, no Benfica. Já Tamires é a única jogadora da seleção brasileira lateral que é mãe. É mãe do Bernardo. Ela foi casada com um ex-jogador de futebol e na última Copa do Mundo eles estavam juntos. Mas em 2021, ela conheceu a cantora sertaneja Gabi Fernandes e parece que foi um amor à primeira vista. Desde então, Gabi acompanha sempre que pode a seleção brasileira. Acompanha sua amada e nas redes sociais o que não falta é foto das duas juntas e muitas vezes trocando um beijão que muita gente aplaude. Chegamos a duas homenagens. A uma das maiores artilheiras da história das Copas do Mundo e também da seleção brasileira. Ela continua jogando, Cristiane. Mas para esse Mundial, ela não foi convocada. Cristiane já é casada com a advogada Ana Paula Garcia. O relacionamento já dura alguns anos. Inclusive, já tem um bebê para chamar de seu. Já formaram uma família. E muita gente admira essa que é uma grande craque. Bom, chegamos a Formiga. Uma das maiores jogadoras da história da seleção brasileira e, por que não, do futebol feminino mundial. Ela que representou o Brasil desde tempos onde muito poucas pessoas davam importância ao esporte. Hoje, Formiga se aposentou. Não está mais na seleção brasileira e se casou em 2022 com Érica Jesus. Muita gente apoiou e apoia o relacionamento, o casamento das duas e torce por sua felicidade. E aí, de onde você fala? Está torcendo pelo Brasil? Que jogadora você namoraria e é a mais linda dessa seleção? Curte, comenta, plato social. Tchau, tchau.